Fala pessoal, tudo bem? Tales aqui do Vergem com Pontos. Hoje eu quero trazer uma novidade aí. Recebi um e-mail da Latam falando um pouco sobre a parceria dela com a Delta, trazendo algumas atualizações aí. Eu quero trazer isso também para vocês, tá? Não sei se vocês também receberam esse e-mail ou não, mas eu quero compartilhar eles com vocês e falar um pouco da minha opinião sobre o que eu acho de cada uma dessas ações. Então, vamos direto para isso aqui que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, olha só o que fala esse comunicado. Então, aqui. Em breve, junte e troque pontos Latam Pass com a Delta Airlines. Então, estamos muito felizes por anunciar que a partir de 1º de abril deste ano, você poderá juntar e resgatar pontos Latam Pass em todos os voos da Delta Airlines, para mais de 300 destinos ao redor do mundo. Esse é mais um passo importante para a implementação da aliança que estamos desenvolvendo com a Delta Airlines, buscando oferecer aos nossos passageiros uma experiência aprimorada. Além disso, durante o primeiro semestre de 2020, estará disponível o acordo cold share entre Delta Airlines e Latam Airlines. Olha que interessante. Oferecendo maior conectividade a mais de 65 destinos para os Estados Unidos e Canadá. O que é acordo de cold share? Tem um vídeo lá no meu YouTube explicando exatamente o que é isso. Mas, basicamente, é o seguinte. A Latam está fazendo um acordo com algumas companhias aéreas que permitem com que a Latam ofereça os voos dessas companhias dentro do site delas e elas façam o mesmo dentro do site dessas outras companhias. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que a Latam está fazendo uma parceria muito forte. Vamos supor que ela está fazendo uma parceria com a KLM. A KLM é uma companhia holandesa que faz muitos voos para lá. Então, ela passa a oferecer não só o destino Brasil-Amsterdã, por exemplo. Brasil-Amsterdã, por exemplo. Ela passa a oferecer todos os outros voos que a KLM tem dentro da Europa pelo site da Latam Pass. E isso também vai acontecer no site da KLM. A KLM vai conseguir transportar os passageiros lá da Europa para vários destinos aqui no Brasil. Então, assim, é muito rico. Isso é muito válido para a gente porque a gente passa a ter muito mais opções de voos. Então, a Latam, basicamente, ela está comunicando isso para a gente. E aí, uma coisa interessante aqui é que tem um botãozinho aqui ver mais. Quando a gente clica, aí eu vou trazer aqui para o computador que vai ficar mais fácil para a gente ler. Mas quando a gente clica, a gente vai cair exatamente nessa tela aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a gente cai nessa tela aqui. Então, a Latam fez uma página específica para falar sobre esse acordo que ela fez, essa venda dos 20% da ação que ela fez para a Latam. Então, se você não sabe do que é isso que eu estou falando, tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube também. Vou colocar ele aqui em cima, onde eu comento sobre essa compra que a Delta fez de 20% da Latam. Isso mexeu bastante com o mercado aéreo, tem movimentado bastante. Então, por isso, eles fizeram uma página aqui para explicar como vai funcionar isso, como está funcionando. Então, aqui tem toda uma explicação na ordem cronológica do que as coisas estão acontecendo. A gente vai passar pelos pontos principais aqui para você entender quais mudanças e que isso vai trazer para a gente de bom e de ruim. É interessante a gente falar sobre tudo isso aqui. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre estamos muito contentes de anunciar essa nova aliança. Basicamente, aquilo lá que eu li no e-mail. E aí tem um disclaimer aqui, eles falam da data do dia 27 de fevereiro. Está nessa semana aqui que eu estou postando esse vídeo. Então, estamos muito felizes por anunciar que a partir de 1º de abril deste ano você poderá acumular e resgatar pontos Latam Pass em todos os voos da Delta Airlines para mais de 300 destinos ao redor do mundo. Então, isso quer dizer que a partir de 1º de abril você vai poder pontuar os voos que você faz na Delta dentro da Latam Pass, voos comprados em dinheiro. Antes você pontuava isso na Smiles. Então, esse é mais um passo para a implementação da aliança que estamos desenvolvendo com a Delta Airlines buscando oferecer aos nossos passageiros uma experiência aprimorada. Então, eles estão fazendo essa transição. Por quê? A Delta, antigamente, ela era um parceiro muito forte da Smiles. Então, ela está se desligando da Smiles e está se conectando na Latam Pass. Como ela está fazendo isso os voos estão começando a sumir aqui do site da Smiles e vão começar a aparecer aqui no site da Latam Pass para a gente resgatar. A Smiles, em contrapartida, ela fez o quê? Ela fez uma aliança junto com a American Airlines. A American Airlines era a companhia que a Latam Pass usava antes para fazer os seus voos para a América do Norte. Então, está tendo uma troca de parceiros. Então, a gente vai ver bastante coisa aqui falando sobre a Delta, que era da Smiles e está indo para a Latam Pass e sobre a American Airlines, que era da Latam Pass e está indo para a Smiles agora. Eu estou falando em programas de fidelidade, mas isso se envolve também, se relaciona diretamente com as companhias aéreas, a Latam e a Gol. Então, vamos lá. Aqui ela falou o seguinte. Além disso, durante o primeiro semestre de 2020, estará disponível o acordo de cold share, isso que a gente acabou de comentar, entre a Delta e a Latam Airlines. Então, eles vão conectar mais 65 destinos dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a gente não vai comprar só alguns trechos dos Estados Unidos. A gente vai comprar 65 trechos envolvendo Estados Unidos e Canadá, porque a Delta é bem forte nesse pedaço. E aí, vamos para outras notícias que tem aqui nessa página. Em 31 de janeiro, eles anunciaram o seguinte. A saída da aliança da One World. O que é a One World? A One World é uma aliança que existe, na qual a Latam faz parte. Por enquanto, a Latam já anunciou que ela vai sair da One World. A One World é o quê? Ela é, como eu comentei, ela é uma aliança onde várias companhias aéreas fazem parte. Então, é um acordo que essas companhias têm, onde elas compartilham, algumas compartilham voos entre si e outras compartilham só salas VIP. Então, sei lá, eu sou um cliente que tem status dentro da Latam Pass, por exemplo. Se eu vou uma companhia parceira, ou uma companhia que faz parte dessa aliança, eu posso usar a sala VIP dessa companhia em outro, em algum lugar do mundo. Então, eles têm parceria, por exemplo, com uma companhia aérea lá na Ásia. Então, lá na Ásia, a Latam não tem nenhuma sala VIP, ela não tem nada. Só que ela tem uma companhia aérea parceira. E essa companhia aérea parceira tem uma sala VIP lá. Então, por causa da Latam Pass ter essa parceria, fazer parte dessa mesma aliança, que é essa companhia da Ásia, eu posso usar a sala VIP de lá. Então, essa aí é uma das facilidades que uma aliança estratégica, uma aliança entre companhias aéreas pode te dar. Mas ela anunciou que ela está saindo da One World. Então, aqui ele reforça o que ele prometeu ali atrás, ele está cumprindo agora. Então, como mais um passo em direção à implementação da aliança que estamos desenvolvendo com a Delta, estamos trabalhando na efetivação dos acordos de Cold Share compartilhado com a Latam Airlines, Peru, Colômbia e Equador, durante as próximas semanas. Que foi o que eles fizeram, que eles acabaram de anunciar. Então, assim, eles estão fazendo novos acordos de Cold Share com vários países, com várias companhias aéreas. Beleza? Então, assim, eles decidiram adiantar a saída da One World. Eles tinham anunciado que eles iam sair da aliança em até um ano. Então, esse acordo aí, essa compra da Delta pela Latam Pass, ela aconteceu no finalzinho do ano, se eu não me engano, em novembro. Eles falaram que em até um ano a gente vai se desligar. Só que aí eles prorrogaram, eles anteciparam essa saída. Estão falando aí que eles vão sair no dia 1º de maio. E aí eles falam, nós sabemos o quanto é importante para você manter os seus benefícios e experiências. Então, o que eles estão falando é o seguinte, eles vão tentar manter acordos paralelos com as principais companhias da One World. Então, estamos trabalhando para que após a saída da One World, sejam mantidos os acordos com a maioria das companhias aéreas. E aqui, eles citam quais são essas companhias. Então, aqui você consegue ir para qualquer continente se a Latam Pass mantiver esses acordos de cold share com essas empresas. Então, os benefícios que eles vão manter por meio dessas parcerias. Então, acesso a todos os destinos, você vai conseguir ir para qualquer canto do mundo. Acesso a salas VIP desses parceiros. Acordo para acúmulo e resgate de pontos. Ou seja, eu fui lá para a Europa e eu voei com uma companhia, sei lá, voei com a British. Se eu voar com a British, eu consigo pontuar na Latam Pass depois com essas milhas que eu voei pela British. Então, é um acordo que eles têm. E reconhecimento de membros, elite e entrega de benefícios associados. Então, por exemplo, eu tenho uma categoria alta aqui na Latam Pass. Se eu voar com uma parceira da Latam, esses benefícios vão ser equiparados com uma categoria de elite dessa outra companhia parceira também. Isso é muito bom. Isso faz bastante sentido para a gente. A gente tinha bastante esse padrão aí entre Smiles e Delta. Então, eles estão tentando aí, a Latam está tentando manter isso com esses acordos de cold share. Então, com relação à American Airlines, encerramos os acordos de passageiro frequente e acesso às salas VIP a partir de 30 de abril. Então, só até 30 de abril, você consegue aproveitar os benefícios da Latam Pass na American Airlines. Porque a partir daí, essa parceria se encerra. Então, está trabalhando em conjunto com a Delta. Aí, eles puxam um pouco a sordinha para a companhia aérea líder, em experiência do cliente, para obter um acordo de benefícios mútuos dos passageiros frequentes e acesso às salas VIP. Então, eles estão querendo fazer isso aqui sem implantado. Então, sim, eles querem desligar a American Airlines até 30 de abril. E eles vão fazer isso aqui, estão tentando fazer até o dia 1º de maio. Então, eles estão falando aqui em vigor durante o primeiro semestre de 2020. Claro que eles vão tentar fazer até maio para nenhum cliente ficar desamparado. Principalmente os clientes com as categorias maiores. E aí, por fim, lembramos que a partir de 1º de fevereiro de 2020, então, está para chegar aí esse final de semana, mudaremos nossas operações do Terminal 8, lá no JFK, está lá em Nova York. Então, eles estão indo para o mesmo terminal que a Delta já opera. Então, eles estão saindo lá do Terminal 8 para o Terminal 4, no Aeroporto Internacional John Kennedy. Oferecendo acesso a uma conectividade cada vez melhor e maior nos Estados Unidos, no Canadá e em todo o mundo. Eles já vão direto ali para o Terminal da Delta. Eles já fazem, eles já estão ali no meio do caminho para te mandar para qualquer outro destino que você tenha comprado. Então, se você é membro de uma categoria Black Signature, Black ou Platinum, ou se você viaja em Cabine Premium Business, você vai poder ter acesso à sala VIP da Delta, localizada no mesmo terminal. Então, eles já estão adequando as operações ali para você conseguir aproveitar os benefícios Delta. Tem uma parte aqui de perguntas frequentes, não vou entrar em todas elas, porque isso daqui é bem longo, mas eu vou falar aí sobre os principais. Quando termina um acordo de passageiro frequente para acumular e resgatar pontos Latam Pass com a American Airlines. Então, esse acordo vai o quê? O acordo com a American Airlines, ele vai ficar em vigor até o dia 30 de abril, que é quando ela fica na One World. Ela saindo da One World, você não consegue mais aproveitar esses benefícios junto da American Airlines. Só que você vai conseguir aproveitar esses benefícios nas outras companhias, porque eles vão fazer esses acordos bilaterais, que são esses acordos de Code Share com essas empresas. É que eles mencionam essas empresas, que são as mesmas que eles mencionaram lá em cima, num ponto ali que eu já li, que eu já mostrei para vocês. Você não vai mais poder acumular e resgatar pontos Latam Pass usando voos da American Airlines. Então, você só vai conseguir fazer isso até 30 de abril. Depois disso, você não vai mais conseguir. Então, beleza. Ele tem umas outras informações aqui, não vou passar sobre todas elas. Vou deixar o link dessa página aqui disponível, se você tiver alguma dúvida específica. Aqui ele fala muito se você adquiriu um voo pela American Airlines, pela Latam Pass, como é que funciona. Quando é que vai ficar disponível a Delta no site da Latam Pass. Enfim, isso aqui a gente acaba já passando um pouco, só que é muito mais específico. Então, eu vou deixar o link aqui, se você quiser ler. Mas, basicamente, se você comprar um voo pela American Airlines dentro do site da Latam Pass, você não vai ter nenhum tipo de problema. A Latam não vai se sujar por causa disso. Então, todos os seus benefícios vão ser mantidos. Se você quiser alterar o seu voo depois de 30 de abril, claro, a Latam vai tentar readequar você dentro de um voo da própria Latam. Muito provavelmente, você vai voar de Delta. Você não vai mais voar de American Airlines. Então, aí é um acordo que você vai ter que fazer junto com a Latam Pass. Mas, isso, como eu comentei, é um exemplo muito mais específico. Ele fala um pouquinho aqui da saída da Latam da One World. Isso aqui vai acontecer em 1º de maio. Então, até lá, tudo se mantém da forma que está. A partir de 1º de maio, só vai mudar se você trabalha com a American Airlines. Se você está em outra companhia, provavelmente você vai estar amparado por esse acordo de cold share entre a Latam Pass e essas outras empresas. Por que isso não aconteceu ainda? Porque eles estão esperando algumas aprovações regulamentares. Isso envolve governo, isso envolve uma série de questões aí. Então, é uma parte mais burocrática que a Latam Pass está tentando resolver junto com a Delta. Eles estão acelerando e por isso que eles estão dando esses prazos aproximados. Eles não concretizam isso. Claro, eles devem estar com uma margem de gordura. Eles devem anunciar alguma mudança antes. Mas, assim, não toda essa comunicação está sendo muito boa. Eles estão comunicando bastante, estão falando bastante sobre isso. Eles estão preocupados em manter a gente sempre informado. Isso é sempre muito legal. As outras informações, elas são um pouco mais antigas. Então, está falando aqui, basicamente, de novos acordos de cold share que aconteceram no comecinho do ano. Então, eles já liberaram alguns voos dos Estados Unidos, Canadá, mas não liberaram todos ainda. Eles têm uma gama maior para oferecer. Enfim. Então, aqui ele vai trazendo aqui, em uma ordem cronológica, como a coisa aconteceu. Está do mais recente para o mais antigo. Mas, enfim. Gente, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Então, assim, o que eu vejo é uma Latam bem preocupada em manter os clientes informados sobre o que está acontecendo. Como é que está essa transição aí entre Delta e Latam Pass. Vale dizer que a American Airlines tem um nome muito forte. A Latam Pass deve estar perdendo bastante clientes por isso. Os voos da American Airlines estão sendo mais rápidos. Eles estão aparecendo. Eles já estão aparecendo lá no site da Smiles para você comprar. Mas os da Delta estão aparecendo na Latam, mas está meio pingado ainda. Não está com tanta frequência. Você não consegue encontrar eles com tanta facilidade. Então, assim, vejo uma Latam um pouco preocupada. Talvez nesse período de transição. Começa a aparecer voos promocionais. Já está aparecendo muito voo barato. Principalmente para Miami. Está aqui do Brasil, de qualquer localidade para Miami. Os voos estão abaixo da média. Está achando voo por menos de 30 mil pontos. Cada perna, cada trecho. Então, ou uma ida ou uma volta por menos de 30 mil. Isso é novidade. Então, é uma coisa que eu acredito que a Latam está fazendo para atrair um pouco de cliente. Enfim. Então, basicamente, esse é o recado. Ela só está querendo sinalizar como está esse acordo. Só está querendo mostrar para os clientes como isso está rodando. Então, vamos ver quais são os próximos movimentos que ela vai fazer. Eu acho esse acordo de cold share que ela está fazendo com as empresas bacana. É um acordo bom. Ela está saindo da One World, mas a gente praticamente não vai sentir muita mudança. Isso era um grande receio da maioria das pessoas. Principalmente quando essa parceria foi anunciada lá atrás. Poxa, e agora? Eu não vou mais conseguir voar para outros lugares com os meus pontos da Latam. E nada disso vai acontecer aparentemente. Porque eles estão querendo se amparar. Eles estão querendo se resguardar para que você não tenha esse tipo de problema. Beleza? Bom, gente. Então, o vídeo de hoje é isso. Era mais para falar um pouquinho sobre esse e-mail que eu recebi. E falar um pouquinho sobre essas informações. Às vezes a gente vê, é um texto muito grande. Enfim, eu só pensei a ele. Os principais pontos para deixar vocês ligados. Mas se você quiser ler isso com profundidade, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Alguma coisa que não ficou tão clara para você. Que eu vou te ajudar. Que eu vou responder a sua dúvida. Então, é isso. Te espero no próximo vídeo. Tchau.